Como é que é, meu puto, calamidade? E a papoita tá confida. Senhora ministra, relatório. Mais 15 casos. Ei, B. Ei, B. Puto do bairro que não se perdeu. A dificuldade não me venceu. Ao contrário, só me fortaleceu. A vida é um game, eu nem sei pra vencer. Só vencedor, perdedor é você. Ninguém do quintalão bem cuida as quinas. Onde nem é fácil viver dessas rimas. Uma improvável, eu perdesse na esquina. Mas graças a Deus, eu continuo aqui. Focado no orco, eu não me perdi. Em todos os dias festejo, não sei o meu fim. Mas não tô afim. Deu tudo que a gente passou. Problema que a topa enfrentou. Pra chegar onde a gente chegou. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Somos vencedores. Somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Me tiraram os contas, mas eu tô aqui. A mama vazou, mas eu tô aqui. Focado no foco, eu não me perdi. Me chama, deixado, tipo que perdi. Mas ele não sabe tudo que eu vivi. Não tem mal do medo alguma e não comi. Acordar cedinho, pegando a sacola. E vazou na escola, não briga a roer. Por um pouco, eu pensei que ia morrer. Ouvi em casa, meti a morrer. Não havia carro para socorrer. Me senti inútil, sem nada a fazer. Deu tudo que a gente passou. Problema que a topa enfrentou. Pra chegar onde a gente chegou. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Somos vencedores. Somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. FBM do povo. Esse sonho para os meus niggas. Esse é para os meus sazaleiros. Esse é para todos os guerreiros. Lutadores dessa vida. Ele é dura, mas não dura. Mas a gente não desiste. Todos os dias dá-nos duro. Apesar dos problemas. Só pensamos no futuro. Amea será melhor, é? Por isso a gente não desiste. Focado sempre naquilo que a gente quer. Focado sempre naquilo que a gente quer. Pelo do hipermercado. A ideia motiva a não competir. FBM na Beck. De tudo o que a gente passou. Problema que a topa enfrentou. Pra chegar onde a gente chegou. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Não tem como, somos vencedores. Somos vencedores. Mas record E o gosto